Olha, eu quero lembrar que os convites da Fega dos Pais, eles estão no Pátio Norte, todos os shoppings têm outro que a Diniz, no Rio Anil, no Shopping da Ilha, no São Luís, em duas lojas do Momomental, uma loja do Tropical e três lojas da Rua Grande. Aqui, esse convite lindo aqui, ó. Lindo convite da Fega dos Pais. Leve seu pai, seu pai é o cabeça da família. Não pense que seu pai é só o cartão de crédito, não é não. Saiba usar o cartão de crédito do seu pai com decência. Mas lá na festa ele vai tomar uma cerveja da Ambev legal, não é não? Muito legal e tomar um shoppinho gelado, não é não? Ribamar Galvão. Ribamar Galvão, você estava na Cidade Maravilhosa? Boa tarde. Boa tarde. Fazendo o que lá? Palestra, né, Zé? É. Trabalhando como sempre. E aí, conta lá como é que foi. Ah, tranquilo, foi bem recebido, né, pelo povo do Rio de Janeiro. É. Trabalho sempre fantástico através dos patrocinadores. Então, essa caminhada aqui, estou novamente voltando ao Mundial nos Estados Unidos esse ano. Você é o segundo do mundo hoje, né? Eu estou ao top 2 do mundo, né, Zé? Top 2 do mundo. Todo mundo, cara, eu te falo. Melhorar esse ranking esse ano novamente lá em Houston, no Texas, mas eu vim dar um recadinho para todo mundo do Maranhão que quer participar do Brasileiro. É. A Federação Maranhense vai ter agora 19 de agosto, ó, o campeonato estreante. Sim. Então, está aí as categorias, o pessoal que me pediram aí no meu e-mail, no meu Instagram. As categorias estão aí, sim. As categorias Miss Bikini, Wellness, o culturismo juvenil, o culturismo clássico. Então, todos vocês do Maranhão todo que querem competir o campeonato nacional, quer seguir uma carreira, chegar ao nível aí de Orlando, Minotauro, até o próprio Gilmar Galvão a competir pela seleção brasileira. Então, começa por aí, ó. Dia 19 de agosto, aqueles atletas que nunca subiram no palco, né? Que têm a vontade de estrear no fisiculturismo, no fitness. Ah, estreia! A Federação Maranhense vai estar selecionando os melhores atletas do Maranhão estreante para juntar com a elite do Maranhão para competir o campeonato brasileiro, né, Silvio? Sim. Que vai ser dia 28 e 29 de setembro aqui no Maranhão. No Maranhão. São Luís. É, vai ser na Faculdade de Fama. Então, a filiação e as inscrições vão ser feitas no dia 18, a competição é dia 19 de agosto. Então, não percam, é imperdível. Vocês vão estar lá de encontro com os melhores atletas do Maranhão e do mundo. Então, vocês podem estar acessando o meu Instagram, é o Ribo Magalvão. 10 mil seguidores. Que é o Instagram oficial. É 40 mil de cada um. Então, vocês podem estar adquirindo, tirando suas dúvidas comigo. Tem o meu e-mail aí também profissional, ribomagalvãofisiculturista, arroba-hotmail.com. E, Silvio, tu sabe que competição e patrocínio para atleta anda casado, né? Então, vamos ter que agradecer os patrocinadores. Então, eu quero agradecer a Clínica Trons, que patrocina o Ribo Magalvão. A Clínica Performance, o Grupo Dimensão, o Centro Elétrico, a Academia Estação Saúde, a Pós-Suplementos. Então, todas as pessoas. A Loja Degraus, né? Degraus. Eu sou mais um parceiro. Eu estou fechando os parceiros, meu filho. Mas é porque você está dando resposta. Você é o quê? Você é o exemplo da saúde. Você é o exemplo do que um jovem deve seguir, como estão os jovens aqui, dizendo não às drogas. Como é que se deixar as drogas? Através de você. Atividade física, né? Você também soma para isso. Você soma tudo. Você tem pessoas como o grupo que está aqui, né? Não deixar as pessoas a usar a droga. O esporte, a atividade física. Eu estou aqui há 14 anos com vocês, entendeu? E sempre estou batendo essa fé. Então, se quer, uma das melhores maneiras, você pai, mãe, para tirar os seus filhos das drogas, é incentivá-lo a fazer atividade física. Isso. Incentivá-lo a um esporte. Uma hora ele vai se adequar. Seja judô, jiu-jitsu, capoeira, fisiculturismo, futebol. Uma hora ele vai achar o esporte que ele vai se adequar, entendeu? Que encaixa na cabeça dele. Então, essa fica a dica para os pais. Então, garotado, diga não às drogas. Jamais. Jamais.